Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, da série de TCC, nós vamos falar sobre os testes estatísticos, como escolher os testes estatísticos e o que são esses testes estatísticos. A partir do projeto, você, quando vai fazer a sua análise, para escolher o seu tema, você já tem que ter em mente que tipo de variáveis que você vai trabalhar. E aqui, eu vou enumerar esses tipos de variáveis e poder explicar como elas funcionam e como é a classificação delas. Então, as variáveis, elas são classificadas em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Primeiro, nós vamos entender como funcionam as variáveis qualitativas. Então, o próprio nome já está dizendo, ela vai sempre se referir a um atributo ou alguns atributos. E aqui eu tomo como exemplo, por exemplo, o caso do peso. Então, o peso, sendo aí uma forma qualitativa, você pode classificar, por exemplo, uma pessoa como obesa ou não obesa. Você não precisa pôr um número ali. Pode ver que está se referindo a o quê? Está se referindo a um atributo. E, em cima disso, nós podemos classificar também as variáveis qualitativas em variáveis nominais, onde elas não seguem uma ordem. No caso aí, obeso e não obeso, não está seguindo nenhuma ordem. Então, você só está dando um nome, só uma denominação. E, também, você pode classificar as variáveis qualitativas como sendo variáveis ordinais. O que são essas variáveis ordinais? Elas seguem uma ordem. Pegando aqui como um exemplo de altura, você pode classificar isso daí, segundo uma ordem, em baixo, médio ou alto. Então, nessa classificação, você não inseriu nenhum valor de altura. Mas você fez o quê? Você pegou, agrupou em classes, onde cada classe tem uma determinada característica, uma determinada ordem. Em cima disso, agora nós vamos definir as variáveis quantitativas. Então, partindo da ideia de variáveis quantitativas, nós temos uma definição em que essas variáveis são geradas a partir de um processo de contagem. E, nesse processo de contagem, você pode classificar essas variáveis em contínuas, que são variáveis contínuas. São os valores medidos dentro de um intervalo, como, por exemplo, peso, altura e idade. E essas variáveis contínuas, elas vão variar aí dentro de uma faixa, onde nós, por exemplo, podemos pensar no caso de um número decimal. Então, um peso, você pode ter um peso lá de 70,8 kg. Você pode ter uma altura de 1,38 m. Você pode ter uma idade de 20 anos e 8 meses. Então, ele trabalha com os valores decimais. No mesmo caso, se você está fazendo aí um trabalho para poder testar a resistência do concreto, por exemplo, vai entrar como um meio contínuo, né? Porque ela tem uma faixa de valores, e essa faixa de valores também trabalha na condição de números decimais. Diferente da variável quando ela é discreta. Então, na variável discreta, ela vai pegar esses valores que são observados e vai transformar num número. Esse número, por exemplo, número de filhos, você não vai ter aquela condição de ter um número decimal de filhos. Ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 3, ou você tem 4, e assim por diante. Então, por isso que você classifica isso daí como uma variável discreta. E, aqui ainda nas quantitativas, o que interessa são as medidas. Que você vai trabalhar como medidas para esse tipo de variável. E sempre elas vêm associadas a uma medida de posição, sendo média, mediana, moda, onde a média é a mais utilizada, né? Mas você pode classificar também pensando em mínimo, pensando em máximo. Então, essa medida é uma medida importante e tem que vir associada quando você está trabalhando aí numa análise de dados. E, medida de dispersão, que no caso aqui, a gente pode pensar na amplitude, no desvio padrão, variância, os quartis e percentis. Então, todo tipo de trabalho, quando você envolve uma variável quantitativa, é importante você sempre trazer essas duas informações. E escolher qual delas você vai utilizar. No caso, a maioria dos trabalhos que a gente observa, traz sempre o valor da média. E, desvio padrão, com quartis ou percentis. Tudo depende de como você quer interpretar o seu resultado. Tem casos também que utilizam a mediana. Porém, a média é um valor que representa muito melhor a sua distribuição. E também você pode trabalhar com a distribuição normal. Agora, vamos falar sobre os testes. Então, nos testes, nós vamos ter a divisão pelo tipo de dados. Então, no caso dos dados quantitativos, nós temos os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Então, aqui, nós vamos entender como funciona essa parte dos testes paramétricos. Eles seguem uma curva normal. Então, eles seguem uma distribuição normal. E na distribuição normal, lembrando que nós precisamos sempre da média e do padrão. E, seguindo a curva normal, você pode ter duas formas para poder fazer a análise desse teste. Um teste que é feito entre dois grupos. Que você pode escolher ali, o teste T não pareado, para poder fazer essa análise. O foco desse vídeo não é trabalhar com o teste. Mas, sim, mostrar como são os testes que envolvem qual tipo de teste que você pode escolher. Então, no caso, se você vai trabalhar com dois grupos, onde os seus dados são paramétricos, seguem uma curva normal, o teste T não pareado é o que você deve escolher. Se você vai trabalhar com dois momentos e um grupo. O que são esses dois momentos? Ah, você quer analisar se houve uma melhora na característica, por exemplo, do concreto, quando você fez a inserção de algum produto para poder melhorar a resistência. Então, você vai ter dois momentos. Um momento inicial e um momento final, quando você fez essa intervenção. E aí, você vai trabalhar, nesse caso, com o teste T pareado. Então, diferente do outro caso. No caso dos não paramétricos, eles não precisam seguir a curva normal. E aí, nós temos a mesma forma de analisar. O caso dos dois grupos, onde você vai trabalhar com o Mann-Whitney. Ou o caso dos dois momentos e um grupo, em que você vai trabalhar com o teste de Wilkerson. Então, aqui, nós fizemos um resumo com relação à parte dos dados quantitativos. E quando os dados forem qualitativos, nós temos que lembrar o seguinte. Eles vão ter que ser apresentados em número absoluto e porcentagem, para poder fazer essa análise. E aqui, nós temos um caso onde nós vamos precisar, na primeiro passo, construir uma tabela de contingência. O que é essa tabela de contingência? Essa tabelinha aqui. Observa que ela está trabalhando com dois grupos. Então, ele tem lá dois níveis. Um nível negativo e um nível positivo. Aí, cada um dos valores A, C, D, B são os resultados, número absoluto. E aí, você vai ter lá A mais B, que seria o resultado da primeira linha. C mais D, o resultado da segunda linha. A mais C, primeira coluna. B mais D, segunda coluna. E o N, que seria o total. Então, esse aqui é a tabela de contingência que, basicamente, teríamos que montar para fazer a análise dos qualitativos. E aí, analisar o quê? Analisar se a amostra é maior que 20. Se a amostra for maior que 20, nós vemos mais uma pergunta. Se a frequência esperada dentro da tabela de contingência é maior que 5. Isso daí nós vamos ver depois, nos próximos vídeos, quando nós trabalharmos com cada um dos testes que nós estamos propondo. Então, se a amostra for maior que 20 e a frequência esperada dentro das caselas, ali da tabela de contingência, for maior que 5, você vai trabalhar direto com o teste de Q². Se a amostra for menor que 20, então a resposta ali seria negativa, você vai trabalhar com o teste de Q² com correção, também conhecido como teste de Fischer. Na segunda condição, que é a condição da frequência esperada maior que 5, se a resposta for negativa, também você vai trabalhar com o teste de Q² com correção, que seria o teste de Fischer. Então, aqui nós fizemos uma abordagem geral sobre os testes voltados à parte de dados qualitativos. Então, agora é só esperar o próximo vídeo, para a gente poder começar a conhecer cada um desses testes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, faz a inscrição no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.